E aí bois, como é que cês tão cara? Sentiram minha falta? Eu sei que não, mas eu vou gravar mesmo assim, vocês vão ter que me aturar, cara, vão ter que ver meus vídeos assim mesmo, eu sei que eu forço vocês a verem meus vídeos toda vez que eu posto vídeo. Então, a história de hoje é pesada, mais uma, mais uma história de vida, né, igual eu contei lá nesse meu último vídeo aqui, e quem não assistiu vai lá assistir, é mais uma história que eu conto, e aqui vamos para mais uma, só que dessa vez história de escola mais ou menos, tá? Vocês vão entender, então eu espero que vocês assistam até o final, e lembrando que se você tiver alguma história bizarra de escola, comenta aqui embaixo, caso você se sinta confortável para fazer isso, beleza? Antes de eu começar a contar a história, só peço para que você me siga no Instagram, é arroba Leo Otaku, ficaria muito feliz se você me seguir lá, eu posto stories, outras paradas também, etc, beleza? É nóis, vamos lá então. Bom, época de escola, como que vocês eram na época de escola de vocês, cara? Eu basicamente, eu era um aluno exemplar, até certo momento, depois eu fui meio que deixando a desejar, digamos assim, fui fazendo o suficiente para que eu pudesse passar de ano, até o segundo ano foi assim, e até eu terminar, basicamente, porque eu não basicamente... Não, até o segundo ano, porque depois ninguém aguenta mais ficar fazendo só zoeira e palhaçada, eu só... é, mano, eu tô de saco cheio, saco cheio. Mano, sério, tava no segundo ano do ensino médio, já tava de muito saco cheio, muito mesmo da escola. Então, eu só foquei, foquei até passar de ano, e foi isso, foi quando eu fui estudar à noite, que, nossa, mano, a noite foi muito mais calma, nossa, muito, muito mais, e ajudou, me ajudou muito a manter foco e passar tranquilo de ano. Enfim, vocês não estão aqui para saber disso, só dando uma contextualizada de como que eu era na escola e tudo mais, porém, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu tô falando aqui do segundo ano do ensino médio, não é o caso. Esse amigo de escola que eu tinha, teremos que voltar alguns anos no tempo lá pelo sétimo ano antiga sexta série, por aí, quinta, sexta série, nessa faixa aí, era exatamente nessa faixa aí, eu só não lembro se era na sexta série ou na quinta série, né, sexto ano ou sétimo ano, enfim. Eu tinha um colega, eu estudei com ele esse ano, foi um ano estudando ali com ele e tudo mais, ele era um cara muito imperativo, ele tinha umas brincadeiras até meio bobas, tá ligado, pra idade ali, ele realmente era bem impulsivo e tudo mais, mas era um moleque gente boa, tá ligado, ele era nosso amigo ali, a gente se divertia bastante junto, tinha um grupo de amigos ali, como em toda escola tinha, tudo mais. Então, mano, passamos um ano tranquilão, tá ligado, a gente se divertia, pá, tranquilo, e só que, tipo assim, tava no sétimo ano, né, a gente passou esse ano junto, só que no ano seguinte eu parei de estudar na escola que eu estudava com eles, tá ligado, eu fui para uma outra escola em uma outra região, bem, bem mais longe, então eu passei esse ano seguinte fora, estudando em outra escola bem longe. Esses meus colegas, esse grupo de amigos, ficaram na escola onde eu estava, preste atenção no contexto que é importante. Então eles ficaram, e nesse ano que eu fiquei em outra escola, isolado, completamente diferente, deixei meus amigos aqui nessa escola onde eu tava, eles passaram esse ano junto com esse meu amigo. Aí, beleza, passou esse ano, eu fiquei um ano fora, como eu falei pra vocês, e foi só um ano, depois eu voltei pra mesma escola onde eu tava antes, tá, então eu fiquei um ano fora, e eles passaram um ano. Mano, e o que eu fiquei sabendo de história, que esse meu amigo, ele se transformou de uma forma, as brincadeiras que, as zoeiras, né, que a gente fazia dentro da sala, já não era mais algo saudável, já tinha, pelo que eles me falaram, né, ele já tinha virado algo totalmente super, super tóxico, apesar de eu odiar essa palavra, e tipo, amei bem agressivo. Ele tava muito agressivo, tá ligado, tipo, de pegar a cadeira da escola e arremessar, era uma parada que já tava passando dos limites, tá ligado, e meus colegas foram contando isso, eu falei, caramba, cara, tava nesse nível já, mano, ok, né? Quando eu voltei, no próximo ano, ele já não tava mais estudando lá, tá, só pra contextualizar. Eu fiquei um ano fora, quando eu voltei, ele já não estava mais lá, esse amigo que fez a atrocidade. Então, os caras, meus amigos antigos foram me contando que, mano, ele, o moleque ficou louco, mano, ele, as brincadeiras já estavam ultrapassando os limites, arremessando a cadeira, aloprando total mesmo, algo totalmente fora da curva, tipo, já não é inaceitável, tá ligado? E, muito diferente da zoeira que a gente fazia, a zoeira que a gente fazia era, entre nós ali, algo bem mais saudável, tá ligado? Tipo, nada, nada demais, assim, nossa, vamos denunciar esses alunos, não, nada disso. Veio a grande, o grande baque, né? Eles me contaram que ele acabou matando uma pessoa. Pois é, cara, foi numa dessas brincadeiras de mau gosto que ele fazia. E isso me chocou bastante, cara, porque poderia ser eu, poderia ser o amigo que tava me contando, poderia ser qualquer um do nosso grupo, tá ligado? Porque a gente tava ali no meio e poder, mano, super poderia, tá ligado? Se, vou contar pra vocês como que foi, o que aconteceu, foi o seguinte, pelo que me contaram, foi o seguinte. Tava tendo essa brincadeira aí, e esse meu amigo, ele, tava todo mundo brincando com fogos, tá ligado? Tipo, aquelas bombas que você acende, bum, faz um super estouro, aqueles, vocês tão ligados, né? É porque, eu não vou falar o nome dessas bombas, porque aqui no Rio de Janeiro chama uma coisa, na região onde você mora deve chamar uma outra completamente diferente. Aí, mano, esse moleque, ele pegou uma dessas bombas, que é muito alta, é uma daquelas que é muito alta mesmo. Ela tem uns 5 centímetros de altura, essa bombinha, é pequena ela, mas ela faz um estrago, porque ela tem bastante pólvora dentro dela, e ela faz um estrago, moleque. É um barulho muito grande, é um eco muito grande. Tem apenas 5 centímetros, por aí, 4 talvez. Esse meu amigo, entre aspas, né, como eu falei, eu já não vi ele faz tempo, ele pegou uma dessas bombas, colocou no capuz de um dos colegas que tava brincando lá com ele, e fechou o capuz. Tá ligado aqueles moletom? Colocou no capuz do moleque, a bomba acesa, e fechou o capuz do moleque. O moleque não conseguiu tirar a bomba a tempo do capuz. Aí vocês já sabem o que aconteceu. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei... Holy shit. Eu não sabia o que falar, mano, tá ligado? Eu não tenho como. Eu falei, caralho, mano, eu andava com esse moleque, eu estudei com esse moleque, eu estudei com esse moleque, e tipo, olha o que ele fez. Meu Deus do céu, velho. Tá ligado? É algo muito chocante, mano. É algo muito chocante mesmo, na moral. E... Nossa, foi bem trágico. Eu não sei se ele chegou a ser preso. Eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque... Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu não sei se declararam como um acidente, inocentaram ele. Tá ligado? Eu sei que ele... Eu tenho quase certeza que ele não foi preso, ele não tá preso, tá? Eu tenho quase certeza disso. 99% de certeza, tá? Pelo que... Pelo que... Pelo que me falaram na época, tá ligado? Então, basicamente, não deu nada pra ele, tá? Não tenho certeza, mas... Eu tenho 99% de certeza que não deu nada pra ele. E... Mano, tá ligado? É bizarro, mano. É bizarro. Contar essa história aqui de nova... Eu já contei essa história, mas eu tô recontando aqui, fazendo um vídeo específico só pra ela. Porque é bizarro, mano. É bizarro. Pra você ver que pode ser qualquer um, mano. Tá ligado? Qualquer um pode cometer uma atrocidade, até mesmo na brincadeira. Porque você não sabe... Você não tá na mente de uma outra pessoa. Você não sabe se a pessoa tá mentalmente estável, tá ligado? Você não sabe, mano. Claro que você pode perceber por algumas reações, mas você jamais pode imaginar que pode levar a isso, tá ligado? E, cara, é muito bizarro. Sério, é muito bizarro. Só em pensar nisso, a gente vê muito... Muita agressão também, tá ligado? Em escola, esse tipo de coisa. E a gente já ouviu N histórias de coisas parecidas com isso. Não de bombas de fogos, mas de agressões mesmo, até de brincadeira. Bando de pessoas em escola e o moleque chegar em casa e, tá ligado? Não resistir, tá ligado? Chegar em casa. Tem casos, inclusive, que o moleque sofreu muito bullying na escola, apanhava de geral, tomava muito tapinha na cabeça. Sabe o que é isso, tapinha na cabeça? E o moleque chega em casa, começa a ter muita dor de cabeça e não resiste, tá ligado? Tem casos, mano. Tem casos, assim, é muito bizarro isso, cara. Então, não aceite apanhar na escola, cara. Isso é muito perigoso, sério mesmo. Eu já tomei muito tapa na cabeça, coletivo, inclusive, na escola. Mas, felizmente, não deu nada, tá ligado? Não deu nada. Enfim, é bizarro, mano. Eu queria muito contar essa história aqui pra vocês, tá? Vou compartilhar essa história aqui pra vocês. Tomem cuidado com quem vocês andam aí na escola. Sério, se você perceber que tá tendo muita brincadeira estranha, além do ponto, começa a se afastar. Porque numa dessas brincadeiras, algo pode, sei lá, mano, te machucar, tá ligado? Batendo seu olho. Você pode se machucar, mano. Então, cuidado com esse tipo de brincadeira. É sério, muito cuidado mesmo, tá ligado? Qualquer tipo de brincadeira. Eu tô falando aqui, o que eu contei aqui foi algo totalmente extremo. Mas, desde as pequenas brincadeiras também podem acabar aí te machucando, cara. Tá ligado? Então, muito cuidado, guys. Só fico um alerta aqui pra vocês. Claro que eu não sei como que é na escola de vocês, etc. Esse caso não aconteceu dentro da escola, tá? É bom frisar isso. Não aconteceu dentro da escola. Aconteceu na rua, à noite, se eu não me engano. Então, não fui dentro da escola, tá? Só pra contextualizar isso. Mas, é o que meus amigos falaram. O moleque tinha mudado completamente. Tava muito mais agressivo nas brincadeiras. Eu tava remessando cadeiras, essas paradas. O moleque tava bem mudado mesmo. Da água pro vinho. Mentalmente, não sei se ele tava estável, tá ligado? Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, guys. Mais uma historinha aqui pra vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Não tenha ficado nada vago. E, se você é novo aqui, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E conte suas histórias aí de escola, cara. Para de me saber também das suas, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima. E aí